Pois Deus a todos que vieram assistir esse vídeo, vou tocar aqui dois hinos do CCB número 5, e número 1, e número 2. Número 1, Cristo meu mestre, e o número 2, de Deus tu és eleito. Aqueles que puderam assistir o meu canal no YouTube, por gentileza, agora deixa um like para mim, se inscreveu no canal, eu agradeço, ok? E número 1, Cristo meu mestre. 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 Agora vou tocar o meu número 2, de Deus tu és eleita. E número 1, Cristo meu mestre. E número 1, Cristo meu mestre. E número 1, Cristo meu mestre. Amém. Amém. Amém.